Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e Clique. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações e não esqueça de curtir e não esqueça de curtir. 停 tears! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações pelo E então é o que a gente vai mudar. E a gente não precisa de uma vida. E a fatinção na peleba comunidade de Sira Atulabele, saí-se da daunat, tem que quermetir princípio harmonia no disciplina. La pele saí-se da daunat. Quermetir unidade, quermetir harmonia, disciplina. Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Rona Carmetem disciplina Carmetem unidade Los bingutum, bingusai Estum, etc. Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Rona Galáe Difícil Carmetem unidade Deu Do Desen Concentral o presença que irá alasana na Gusmao, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.